Coração Eu vou fazer promessas, para nunca mais amar Alguém que só quis me ver sofrer, alguém que só quis me ver chorar Desce e sai dessa, desce de me apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer, por quem só quer me fazer chorar E a calvinha, quando alguém machuca a gente Quando ela só fica doente, sem jeito até pra conversar Só quem ama sabe seguir, o que se passa e não sabe Na hora de deixar pra trás, nunca mais Eu vou pro amor do teu carinho Nunca mais, eu vou poder te abraçar Te abraçar, será que vou viver melhor sozinho Um amor Mas esse sabe algum de a gente Não sei Um amor Não sei Ou você pode ser bem de parede Coração E esse aqui é co-arro Eu disse coração, para que se apaixone Por alguém que nunca te amou Nunca vai te amar Olha que eu vou fazer promessa Para nunca mais amar Alguém que só quis viver e chorar Só quis viver e chorar Até se sair dessa Dessa de me apaixonar Porque só quer me fazer sofrer Porque só quer me fazer chorar E a calma Quando alguém machuca a gente Meu coração fica doente Sem jeito até pra conversar Pode margar Só quem ama sabe cedir O que se passa em nossa mente Na hora de deixar pra trás Não dá mais Eu vou pra guarda o teu carinho Eu vou poder te abraçar Te abraçar E vou viver melhor E se for mais fácil de perguntar Um amor As vezes só confunde a gente Não sei Com você pode ser bem de carinho As vezes só confunde a gente Se com você é bem de carinho Coração Me dá um beijo Me dá um beijo Eu vou pra guarda o teu carinho Eu vou pra guarda o teu carinho Eu vou pra guarda o teu carinho Tudo que eu queria era saber porquê Você não vale nada E o que eu queria? Você brigou comigo, pagou só a minha vida Meu sofrimento não tem explicação Só quis de quase tudo Levar a minha renda pra sonhar Tanque de barata Passo de alívio, te vejo meu coração Aí dá uma chifrada Por favor, me perdoe, eu tô morrendo Diz, eu quero ver Eu quero ver Só pra deixar Você não vale nada Tudo que eu queria Tudo que eu queria era saber porquê Barabara, barabara, barabara E vamos lá Barabara, barabara Barabara, barabara Barabara, barabara E venha cá, venha cá, venha cá Barabara, barabara, barabara Barabara, barabara Barabara, barabara, barabara Sou pronto pra te esquecer Mas eu não vou Eu não vou mais chorar Você só me fez sofrer Por favor, vou te deixar E aí Barabara, barabara Andar Andar Quero lembrar Todos os momentos que eu tive Ficarão pra sempre dentro do Sei que não vai ser fácil pra mim Te esquecer Mas se tá chorando com você, choro Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Você só me fez sofrer Vai chorar Eu não vou mais chorar Vai chorar Eu não vou mais chorar Você só me fez sofrer Eu não vou mais chorar Sou pronto pra te esquecer Mas eu não vou Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Você só me fez sofrer Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Sou pronto pra te esquecer Mas eu não vou chorar Eu não vou mais chorar Amor, vou te deixar Mas não vou chorar Não vai chorar Sempre que lembrar Sempre que lembrar Todos os momentos que eu tive Com você Ficarão pra sempre dentro do Eu não vou mais chorar Sei que não vai ser fácil pra mim Mas ficar chorando com você, choro Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Sou pronto pra te esquecer Mas eu não vou Você só me fez sofrer Você só me fez sofrer Não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Mas eu não vou mais chorar Eu errei quando acreditei totalmente em você A gente quando se apaixona não quer nem saber Só pensa que vai ser feliz e nunca mais sofrer Porque qualquer pessoa apaixonada fica seca e surda Fica capaz de aceitar conselhos como ajuda Insiste na paixão errada até se arrepender Sem saber Mas meu coração abandonado e carente de amor Nada pude dizer, mas você soube fazer Me pegou De jeito Eu comecei a gostar E quando ia Obrigado meu pai Me deixou Eu vou lutar Mas eu vou Não é possível Vou a querer Eu vou lutar Não é possível Vou a querer Estrejador Bem melhor Que não me faça sofrer Olha que eu devia ter notado Naquele dia Que você me cuidou Mas meu coração Despreparado Abandonado Carente de amor Não é possível Nada pude dizer Mas você soube fazer Me pegou E jeito Bem direitinho Eu comecei a gostar E quando ia te amar Eu vou lutar Eu vou lutar Eu vou lutar Vai me bater Não é possível Eu não me envolve outra pessoa Boa que esteja boa Bem melhor do que você Eu vou lutar Que não me faça sofrer Que não me faça sofrer Sofrer Quando olhei a terra Com a fogueira aqui Eu perguntei Adeus do céu Por que tamanha Judiação Eu perguntei Adeus do céu Por que tamanha Judiação Que falta eu sinto De um bem Que falta Me faz um xodo Mas como eu não tenho Ninguém Eu levo a vida assim Dá um só Um xodo pra mim Do meu jeito assim Que alegre O meu viver Um xodo pra mim Que alegria Um xodo pra mim Um xodo pra mim Sei que aí dentro ainda Um grande amor nasce e acaba assim Feito espuma, salpito Não dá uma coisa de momento, raiva passageira Maniaque da impasse, feita, brincadeira O valor deixa marcar Que não dá pra pagar Sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão Cabeça, dor e coração na mão Descejo pegando fogo Sem saber direito a porta, nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você Me diz uma coisa, me diz certo, amor A porta vai estar sempre aberta O meu olhar vai dar uma festa Na hora que você chegar De uma coisa, me diz certo, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão Cabeça, dor e coração na mão Descejo pegando fogo Sem saber direito a porta, nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu não encontro uma palavra só pra te pedir perdão Eu não encontro uma palavra só pra te pedir perdão E de uma coisa, me diz certo, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa A hora que você chegar E de uma coisa, me diz certo, amor A porta vai estar sempre aberta, amor A porta vai estar sempre aberta, amor A porta vai estar sempre aberta, amor E de uma coisa, me diz certo, amor E todo tempo, quando a festa minha Vou comprar dançar com o meu brusinho Aqui na festinha nervosa Do tempo, quando a festa minha Todo tempo, quando a festa minha Todo tempo, quando a festa minha Vou comprar dançar com o meu brusinho Toda uma sala de repô Todo tempo, quando a festa minha V robotic, pro consumidor TRAçar com o meu brusinho Numa sala de repô Enquanto o pole vai tocando Vai gemendo Gibilidade Ni nem nota que estou Compensando o nosso amor E todo tempo guarda a venta minha boca pra dançar em Maceió E todo tempo guarda a venta minha boca pra dançar com meu vizinho de uma sala de boca E todo tempo guarda a venta minha boca E todo tempo guarda a venta minha boca pra dançar com meu vizinho de uma sala de boca E todo tempo guarda a venta minha boca pra dançar com meu vizinho de uma sala de boca E todo tempo guarda a venta minha boca pra dançar com meu vizinho de uma sala de boca E todo tempo guarda a venta minha boca pra dançar com meu vizinho de uma sala de boca E todo tempo guarda a venta minha boca pra dançar com meu vizinho de uma sala de boca Música E quando a gente fica juntos, quando a gente se separa, e quando marca um encontro, eu desconheço um abortão, covar, e quando a gente se separa, e quando a gente se separa, e saudade, e quando a gente se separa, 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 e quando a gente se separa Se o erro por meio eu assumo, quero nem saber Que meço bilhões de desculpas, se preciso for Não meço limite, distância, gosto qualquer coisa Não te perdem, espero que você também E quando a gente fica junto, se briga Quando a gente se separa, quando o Macaú encontra o Cristo Eu desconheço o amor, dá um bom pai Quando a gente se separa, quando o Macaú encontra o Cristo Eu desconheço o amor, dá um bom pai Eu desconheço o amor, dá um bom pai Eu não sei como, mas eu tenho que dar um jeito de te esquecer Porque perdi as contas, quantas vezes te pedi pra não brincar comigo Infelizmente você não me escutou, não deu valor ao sentimento Eu posso até ficar longe de ti, mas de Maceió eu não aguento Às vezes a gente tem que ter coragem de canjeira Sair de um grande amor não é legal Que ama e queira estar perto Eu abri mão de tanta coisa por você Só me querer, só me querer Não deu E quem tá gostando da festinha nervosa É só dizer assim Que a gente fez amor Olha isso, é barreira Os beijos que ele deu Pra mim só não valeu E resolveu brincar E tome, 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 tome Eu não sei como, mas eu tenho que dar um jeito de te esquecer Porque perdi as contas, quantas vezes te pedi pra não brincar Infelizmente você não me escutou, não deu valor ao sentimento Eu posso até ficar longe de ti, mas de Maceió eu não aguento Às vezes a gente tem que ter coragem de canjeira Chega o momento e isso é certo Sair de um grande amor não é legal Que ama e queira estar perto Eu abri mão de tanta coisa por você Só me querer, só me querer, mas não deu E mesmo assim se alguém me perguntar Diz Marcel Cada momento que eu pude te abraçar Que a gente fez amor Eu sempre vou lembrar Aguardando tudo no meu pensamento Valeu! Os beijos que ele deu Eu achei tudo massa Pra mim só não valeu E resolveu brincar E tome, 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 tome Valeu! Valeu! Cada momento que eu pude te abraçar E a gente fez amor O meu pensamento Valeu! Os beijos que ele deu Pra mim só não valeu E resolveu brincar Então não valeu Eu sei quem disse Eu acho que estou gostando de você Mas você não percebe Vamos, menino! Eu vejo o tribo passando e cada vez apaixonando mais Mas você não percebe Por quê? Em vez de uma história me diz qualquer coisa que está lá comigo Posso ouvir tua voz, olha teus olhos tão lindos Se eu ganhasse um abraço, meus beijos no rosto Para mim era tudo Tudo que eu mais queria Mas como sempre um amor Queria poder dizer Quero te amar Mas onde está você? Quando eu te chamo Eu queria poder te ser Mas onde está você? Quando eu te chamo Como vou O meu amor Não me deixa aqui Por favor Volte para mim Minha vida sem você Prazer Não altera nenhum valor Nada mais me dá Prazer Prazer Se não tiver Viva o seu Meu coração Te quer tanto bem Diz que morre de paixão Mas não quer Ninguém Saiba que eu sempre quis Ficar perto de você E eu sonho ser Feliz Feliz E nos meus sonhos Eu só vejo você Na praia Sob o quadro das estrelas Linda lua 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 É tão linda Lua 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 Olha que eu estou Sem amor Quero alguém Pra amar Se tiver Lua Lua Quero alguém Para amar Se tiver Onde Lua É só me Lua 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 E eu pensando que sabia muita coisa demais Tava na cara e eu não via que clicava pra trás As vezes a gente quando ama não percebe não Que tem detalhes do passado E o futuro é sofrer Eu estou Sem amor Quero alguém Pra amar Se tiver Estou Lua Olha que eu estou Sem amor Quero alguém Pra amar Se tiver Lua Lua É só me Procurar Quase que acabo com a minha vida Você vir pra Colombo e você já irá por quê? Me dediquei somente a você E o que eu podia ver, eu tentei fazer Mas não, mas não, não adiantou Você não sabe quem é amor Você não sabe quem é amor Acha que é somente ficar, ficar, ficar E rolar Não se malmata o coração De quem não merece sofrer Pra não ficar na solidão Demorou, demorou, assim vai, eu não fazer Por isso pode chorar, mas eu não adoro Você não vai me convencer Você se lembra Você Por isso pode chorar, mas eu não adoro Você não vai me convencer Você se lembra Você se lembra Pesinha nervosa Barreira Produções Quase que acabo com a minha vida Você me pôs na dedo sem sanguína Porque fez isso comigo Me dediquei somente a você E o que eu podia tentar fazer Paixão não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe Acha que é sua mente Ficar, ficar, ficar Não se malta no coração De quem não merece sofrer Pra não pinar na solidão Mas eu não volto pra você Você não vai me convencer Você se lembra Por isso pode chorar Mas eu não volto Você não vai me convencer Você se lembra Por isso pode chorar Mas eu não volto Você não vai me convencer Você se lembra Você não vai me convencer Por isso pode chorar E daqui a pouquinho E depois se libera O sol já tá chegando E todo mundo vai brincar E aqui em Maceió A coisa vai ser Vai ser boa demais Então vamos improvisar E fazer de conta Que já é junho 23 de junho E viva São João Ontem eu sonhei Que estava em Moscou Dançando para nós Na mesma vida e com a sua cor Eu sonhei Que estava em Moscou Dançando para nós Só com a gente na saída Parcia até um freio Daquele vai, não vai Parcia até um freio Daquele cai, não cai Parcia até um freio Daquele vai, não vai Parcia até um freio Daquele cai, não vai Entra a Dalha, Didaices Colaχo, una sakura Na France do Calchaco Na HQ da моce deadi цвет da Eu上 comprei E aí Na France do Calchaco Na quiere Catherine ColaQué Na Na Saúde Colaça Pode dislocar Colaχo Una alkalo E aí E aí E aí Olha pro céu, meu amor Olha pra aquele balão que for, que lá no céu vai subir Olha pro céu, meu amor, como ele está lindo Olha pra aquele balão que for, que lá no céu vai subir A fogueira está queimando, em homenagem ao São João O forró já começou, vamos gente, rapapé nesse salão A fogueira está queimando, em homenagem ao São João O forró já começou, vamos gente, rapapé nesse salão E a chão do navio, abre pro Pajéu E o Pajéu vai despejar no São Francisco O Rio São Francisco vai bater no meio do mar O Rio São Francisco vai bater no meio do mar E a chão do navio, abre pro Pajéu O Rio Pajéu vai despejar no São Francisco O Rio São Francisco vai bater no meio do mar O Rio São Francisco vai bater no meio do mar Seu poço fecho, ao contrário dos rios Nadava contra as águas, e desse desafio Saguia lá no mar, no viaço do navio Cerrado, morreu e acho no navio Pra ver o meu bradinho Fazer umas caçadas, e as pregas de boi Correr nas aquejadas, dormir a som do chucar Cerrado, sem rádio, sem rádio, sem rádio Sem rádio, sem notícia da terra, civilizará Sem rádio, sem notícia da terra, civilizará O candeeiro se apagou! O sangueiro se apagou! O sangueiro se apagou! O sangueiro se apagou! E a safona não parou! E o forró pertinho! O meu amor do Páscoa! Eu vou sem dó! Fique mais um bocadinho! Um bocadinho! Se você for a gente, chá! Se eu não deixar, vamos dançar, maçulim! E quando eu entro no matar, eu não quero sair mais não! Eu vou até quebrar a barra, e pegar o salto à mão O candeeiro se apagou! Estilou, e a safona não parou! E o forró pertinho! O candeeiro se apagou! O sangueiro se apagou! O sangueiro se apagou! E a safona não parou! E o forró continuou! O sangueiro se apagou! O sangueiro se apagou! Eita coisa boa! O sangueiro se apagou! Desta É sempre assim, quem que porudo Desta A vida é que se o mundo vai dar muitas notas Talvez, em uma delas você vai me encontrar Desta Queria viver, você é da terra É sempre assim, quem que porudo Desta A vida é que se o mundo vai dar muitas notas Talvez, em uma delas você vai me encontrar Eu sonhei você chorando Sem saber o que fazer Só porque me viu passando Como alguém sem ser você E pra quem não tava ligando É agir sem perceber Eu já tô até pensando Que Baceió, Alagoas vai dizer comigo Desta 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 É sempre assim, quem que porudo Desta A vida é que se o mundo vai Talvez Talvez Em muitas delas A gente vai Se encontrar Obrigado, Marcelo Alagoas Que Deus abençoe mais e mais Desta terra maravilhosa Valeu, barreira, aplausos sonhos E agora já o fim Tchau 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 E aí Tchau E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal